Fala galera, beleza? Aqui é Wagner Santos trazendo pra vocês mais um review agora de uma nova figura Pantor da coleção Master of the Universe. Esse aqui é a montaria do Esqueleto. Vamos dar uma olhada aqui na caixa. A caixa é muito bem feita, é muito bem desenhada. Lembra muito os personagens lá da década de 80. Olha que bacana. Os detalhes aqui da lateral. Tem os personagens aqui da coleção. O Esqueleto em batalha com o He-Man. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.